Boa tarde para todo mundo, boa tarde. Nós estamos aqui na mesa 6 da sessão 5 do 41º Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. Eu vou começar apresentando as participantes aqui dessa mesa. Nós temos conosco Yasmin Vieira, que é arquiteto e pesquisadora e concluiu recentemente o seu mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais e vai nos falar sobre Henri Matisse, um modo de habitar pelo Cipapier de Coupé. Temos também aqui Marília Andrés Ribeiro, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, minha colega aqui na organização dessa sessão, que vai falar sobre o atelê criativo de Sérgio Machado. Eu vou falar, eu, Neiva, da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Vou falar sobre a Clóvis Martins Costa, na sua casa ateliê. E, finalmente, Marta Werneck de Vasconcelos, professora da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Rio de Janeiro, vai apresentar o seu trabalho intitulado Mergulho em Solidão Coletiva, da série Ofélias, às referências à pandemia no Brasil. E quero já começar agradecendo imensamente o suporte técnico luxuoso que nós estamos recebendo aqui, da Ana Clara e do Guilherme. Passo imediatamente, então, a palavra para Yasmin Vieira. Por favor. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar minha fala falando sobre o início e o fim da relação com a arte do artista francês Henri Matisse. Dois extremos de uma história que se tocam. O Matisse iniciou-se no campo artístico em 1889, quando, devido a uma crise de apendicite, começou a pintar. Tudo começou quando um vizinho de enfermaria, cujo passatempo era copiar a óleo paisagens alpinas de reproduções coloridas, e que, ao ver o aborrecimento de Matisse durante a convalescência, sugeriu que ele experimentasse a mesma distração. Apesar da resistência do pai, sua mãe se incubiu e lhe presenteou com estúdios de tintas e pincéis para que Matisse pudesse se distrair enquanto estava enfermo. Um acontecimento que se desdobrou como um destino, porque fez com que ele abandonasse sua carreira jurídica para se dedicar à pintura. Em 1891, Matisse mudou-se para Paris para estudar na Escola de Belas Artes de Paris, uma aprovação que ocorreria apenas em 1895. No período final de sua vida, em 1941, nos últimos 15 anos, Matisse ficou novamente acamado após uma cirurgia complicada em decorrência de um câncer abdominal, da qual ele quase não resistiu. O artista sofreu danos nos músculos abdominais e permaneceu confinado à cama na maior parte do tempo, limitado fisicamente em seus últimos anos. É como se eu vivesse uma segunda vida, escreveu Matisse após a cirurgia. E a partir daquele momento, ele iria conviver com esforço em um estado enfermiço que transformaria sua vida em um calvário, contudo, sem deixar transparecer na sua arte. Se, inicialmente, estar acamado o levou à pintura, no final, essa limitação conduziu ao ápice de sua arte. Com uma prática de recorte, conhecida como papier de coupé, Matisse esculpiu a pintura, pintou com aquarela papéis e depois os talhou, o meio da tesoura, com formas do vegetal ao abstrato. Era como recortar a cor. Era como desenhar com tesouras, arquiteturar o traço, dar vida a ele. Apesar das dificuldades, da recuperação operatória e de tantas insônias, vemos um frescor renovado, um hino à cor, um despojamento e uma liberdade de produzir jamais vista e matisse. Em 1941, ele escreve ao pintor Albert Marquet que a operação o havia rejuvenescido, dando bênçãos a ele no final, porque estava se importando menos com as coisas e não queria envenenar o tempo extra que lhe foi dado. Além de sua convalescença, com suas insônias, era um século francês substanciado por entreguerras, tempestades, misérias do tempo, incertezas. Acontecimentos, também como a separação de sua esposa Amélie e a prisão dela e de sua filha Marguerite, também angustiaram Matisse no final da década de 40, uma dor também da qual era preciso resistir. Há em Matisse um poder de atravessar as brumas, um modo de olhar a vida, como apontou sua biógrafa Hilary Spurling, relacionado com suas origens do norte da França. Da infância, ele lembrava, sobretudo, de uma diligência inflexível e concentrada, disciplinada, e durante toda a vida, em suas conversas, sempre afloraram ditados realistas que remetiam a um mundo rural em que o dinheiro era escasso, as proporções pequenas demais e o trabalho opressivo e repetitivo. A própria sobrevivência dependia de uma disciplina severa e de um espírito de sacrifício. Este era o legado ressaltado por ele quando, no fim, após viver quatro décadas em Nice, dizia que continuava sendo um homem do norte. Ao lermos suas cartas, Matisse parece ter sido também muito disciplinado com o trabalho em toda a sua vida. Mesmo no fim, era preciso das suas descrições, das suas horas de trabalho e enquadrava o artista como qualquer outro trabalhador que precisava trabalhar todos os dias. Em 1950, quatro anos antes de sua morte, ele disse que sua vida seguiu uma curva harmoniosa, com lutas, conflitos, mas, mesmo assim, uma curva harmoniosa. Matisse proporcionou uma vista intensa, harmoniosa das coisas da vida, com o otimismo da cor sem precedentes. Mas, antes de desdobrar os papéis da Coupé, cabem algumas considerações sobre o período do entremeio da arte de Matisse. Compreendê-la consiste num ponto de inflexão importante, porque a essência do pensamento matriciano não mudou, mas evoluiu, e os seus meios de expressão o acompanharam. Há uma semelhança em Matisse em toda a sua arte. O primeiro aspecto a ser compreendido em Matisse é a sua compreensão da cor. O seu quadro, A Alegria de Viver, faz parte do seu período conhecido como fovismo, em que havia o desejo de exaltar todas as cores juntas sem sacrificar nenhuma delas. A pintura fove não foi tudo na arte de Matisse, mas é o fundamento de toda a sua obra, porque, a partir dela, a cor se transformou no modo do artista organizar os seus planos pictóricos. A cor, para Matisse, existia sempre em relação às outras cores. Isso pediria a cada uma delas um máximo de si. O que daria volume seria a harmonia e o contraste das cores, além do desenho que, para Matisse, não dependia das formas copiadas com exastidão a partir da natureza, nem da reunião dos detalhes exatos agrupados, mas o sentimento profundo do artista perante os objetos que escolheu, sobre os quais sua atenção se deteve e cujo espírito lhe cabe entender. Durante toda a sua vida haverá esse conflito e a busca pelo equilíbrio de ambas dentro do quadro. Em A Dança, dois, a cor oferece um impacto expressivo quando Matisse usa cores puras que, embora sem gradações, proporcionam e, embora sejam planas, proporcionam profundidade. A cor dos corpos se distancia de alguma função ou explicação e o desenho esculpe o espaço e traz movimento e dinamismo que Matisse procurará durante a vida. Um outro aspecto importante a compreender na obra é o decorativo, característica a essa contada de sua arte com certa desaprovação pelos críticos na época. Só que, para o artista, a decoração era um modo de descrever como ele compunha os seus quadros. A composição, disse Matisse, nada mais é que a arte de arranjar de maneira decorativa os diversos elementos ao comando do pintor para expressar seus sentimentos. A maneira decorativa significava uma distribuição generalizada de interesse expressivo em toda a superfície da imagem, de modo que a emoção, a resposta interpretativa de Matisse à natureza não residisse apenas nos objetos individuais retratados, mas na sua unidade a envolver e convidar a ação do espectador. Interior com berinjelas de 1911 é um interior excepcional projetado durante um período de fundação do artista, também pioneiro e ressonante. A organização decorativa do quadro se expõe na ausência de um centro, na ausência de totalidade, sem hierarquia entre as partes do quadro. Já há aqui a cor pura de Matisse após o fobismo com planaridade e sem gradações, a cor por si só. Ela existe pura, sem gradação, sem degradê, ininterrupta e intensa. Ou seja, a decoração em Matisse era um modo de organizar e envolver o espectador, chamá-lo para a ação. Matisse sempre quis dar ao espectador essa sensação de espaço, de sua expansão, da sua plasticidade, sensação de espaço é uma expressão que sempre aparece em seus escritos, uma certa vontade de espacialização, mas é um espaço sem dimensões definidas e exibe um espaço como uma síntese de todas. Como se houvesse nessa síntese um estofo plástico que faz o quadro ser um contínuo, estar sempre em formação pelo olhar do espectador. O espaço que Matisse quer nos proporcionar é o que tem a extensão da imaginação nossa, que se expande e envolve tudo ao seu redor. As experimentações com os papéis de coupé, os recortes, já haviam ocorrido em 1930, em sua obra A Dança, a imagem esquerda, uma encomenda de Alfred Barnes, mas é que o recorte não era ainda autônomo. Como um meio para a obtenção de uma dada finalidade, Matisse os usou numa espécie de molde para compreender como a pintura se conformaria nas paredes. No final dos anos 30, que ao realizar a cenografia e os figurinos para os balés russos, na imagem à direita em Monte Carlo, Matisse desenvolve o que ficaria conhecido como papier de coupé, aplicação de tinta em papéis subsequentemente recortados, arranjados em diferentes densidades e padrões, com alfinetes ou tachinhas para serem colocados em uma superfície. Mas foi no livro Jazz, realizado em 1941, encomendado por Teriad, que Matisse colocou os recortes para existirem em si mesmo. Os recortes exprimem, primeiramente, uma questão importante. A cor veio antes do desenho. Em vez de ser o desenho a limitar e preparar os espaços, a cor foi pintada em primeiro lugar, depois reportada. ou seja, desenhada logo a seguir pela tesoura, cercada pela forma dos elementos da composição. Em vez de desenhar o contorno e instalar a cor ali, um modificando o outro, Matisse passou a desenhar diretamente na cor. Uma simplificação que garantiu a combinação do desenho e da cor e que uniu o traço e a cor. Surgiram juntos. Ainda, os recortes demonstram a capacidade de Matisse de se redimensionar de frente a um período crítico e de aproveitar o fim para buscar sua própria expressão artística, única de Matisse. A partir de jazz, os papiers de Coupé começaram a ser esculpidos e Matisse começou a colocá-los nas paredes de seu ateliê. Eles aparecem na imagem à esquerda em seu ateliê em Montparnasse em Paris em 1946. Oceania do Céu e Oceania que Vejo formam murais horizontais com um fundo bege bem aberto que exala frescor com recortes menores. Na imagem à direita são recortes em seu ateliê nem vence quando se instala aqui para fugir dos bombardeios de início e se recuperar da sua cirurgia. Ao fundo, as abelhas de 1948, esses recortes estão numa direção horizontal, composto puramente de formas geométricas. Enfim, não houve um padrão de recortes, mas no início o Matisse adota uma horizontalidade que logo é substituída por uma distribuição vertical dos recortes. Ele explorou o potencial decorativo do grid, dos espaços que surgem entre os recortes e que dão movimento a eles a partir do olhar. Explorou o fundo branco e a relação que surgia com os coloridos recortes, que depois esse branco foi substituído pelas paredes. todo o seu desenvolvimento foi uma questão de contraste, de tornar a cor pura. Matisse vai trabalhando nos recortes pequenos até que surge a oportunidade de fazer um ambiente inteiro. Em Vence, em 1951, numa capela, os recortes se transformaram em estudo para se transformarem em arquitetura. Depois dessa experiência, Matisse abandona definitivamente a pintura e começa a trabalhar nas paredes de seus ateliês com murais maiores. Como os recortes não havia encomenda ou desejo de expô-los, Matisse os criava para deleite próprio. Isso exala uma certa liberdade para criar e inventar os lugares que sempre buscou em suas pinturas. Mais do que em outro período, estar acamado no fim da vida, fez com que o artista se apropriasse do seu entorno. O espaço interior da pintura já era uma preocupação sua, mas a limitação física fez Matisse habitar suas obras. Ao abolir a moldura e espalhar os recortes pelos cômodos da sua casa ateliê em Nice, no Hotel Regina, ele estava vivendo dentro de sua arte. Ao mesmo tempo em que a criava, Matisse estabeleceu um modo de vitalizar o seu ambiente que passou a ser o seu cotidiano, fazendo-o aberto em constante mutação, uma expansão infinita de espaço, uma placidade contínua. Tornou-se o seu próprio espectador. Integrado na composição da obra, sentia a sua totalidade e alcançou singularmente no espaço real o aspecto decorativo como envolvimento, que sempre buscou planos pictóricos. a sua casa ateliê se fez seu mundo, sua reentrança e seu espaço de experiência artística. Matisse disse que sempre adorou o mar e agora que não conseguia ir nadar, envolveu-se nele. A piscina de 52 exibe uma composição orgânica, as banhistas saltam para dentro e para fora da faixa retangular plástica e branca. Quando se olha, a piscina temos a sensação de ora estar olhando a superfície, ora estamos vendo uma piscina numa ascensão transversal e não há uma sensação dessa divisão entre as visões. A distorção aqui causada pela mudança faz parte da plasticidade da obra. Ela coexiste com o espectador que a forma na medida que a contempla. Há um movimento inerente aqui e a ausência de cores fornece uma unidade que não se totaliza. Se houve o mar, também houve o jardim. Em O Perequito e a Sereia, Matisse cria um pequeno jardim ao seu redor para caminhar, como ele mesmo disse, e começa a estendê-lo além do canto do seu quarto. Diferente da piscina que foi realizada previamente pensada, aqui Matisse a faz com tentativa e erro. A repetição de recortes extremamente limitados, consistindo em variações de dois tipos de folhas, romances e duas figuras, o periquito e a sereia. Para Matisse, os papéis da Coupé foram como um modo de habitar e viver a cor num período crítico, uma arte feita para si, da qual criava e se envolvia simultaneamente durante todo o dia, principalmente nos seus anos finais entre 1951 e 1954. Matisse viveu a cor. Os recortes foram um modo de habitar, de se sentir envolvido, de quebrar o limite que as paredes criavam. Foi um modo de criar lugares nessa casa recortada. Ela deu sentido à sua obra e a sua obra deu sentido a essa casa. As paredes do Hotel Regina deram sentido na obra de Matisse porque encerravam a busca de algum modo pela pureza dos meios, dando um sentido final e de alcance essencial na questão do decorativo e da cor. Ao mesmo tempo, sua obra deu sentido à sua casa recortada porque criou diferentes atmosferas dentro, diferentes lugares, além de possíveis relações. Por meio dos recortes, Matisse evocou o decorativo e a plasticidade contínua que havia em seus planos pictóricos. A interrupção, a falta de totalidade, de centro, de hierarquia da sua composição decorativa que trazia a plasticidade aos planos estava ali e dava liberdade perceptiva de formá-los. A relação entre Matisse e a sua casa ateliê foi de intercâmbio, engendrando primeiramente um espaço como extensão do seu corpo. Matisse estava em cada canto. Engendrou também um espaço de memória feito de experiências, recordações de tudo o que foi a sua trajetória artística, recordações do seu percurso, dos lugares que foi e até dos que não foi. O espaço engendrado pelos recortes se tornou uma casa que constituiu um corpo de imagens que conferiu a Matisse provas e afirmações de toda a sua arte. A sua arte estava ali, agarrada aos alfinetes, se apoiando e incrustada nos cantos, nos encontros entre as paredes. Matisse disse, você sabe que a gente só tem uma ideia, nasce com ela. Uma vida toda a gente desenvolve nossa ideia fixa da vida a ela. mesmo com a dificuldade da enfermidade, os papiers da Coupé foram um modo de Matisse continuar a seguir apesar de... Obrigada. Muito obrigada, Yasmin. Começamos bem, hein? Começamos sob inspiração de Matisse. Então, agora eu vou chamar a Marília para fazer a sua apresentação. Depois voltamos para o debate. Bem-vinda, Marília. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu resolvi dividir essa minha apresentação em duas partes. A primeira, eu vou falar sobre os ateliês, os artistas do projeto Circuito Ateliê e, depois, de uma segunda parte, eu vou focalizar o ateliê criativo de Sérgio Machado. O tema do ateliê como refúgio, estratégia de sobrevivência, me levou a refletir sobre o projeto Circuito Ateliê, projeto que realizei junto com Fernando Pedro da Silva na editora com arte durante 17 anos, quando publicamos 55 livros e depoimentos de artistas brasileiros. O projeto focalizava a fala do artista, seu processo criativo, seus projetos e uma cronologia de sua trajetória, resultando na publicação de livros, na realização de depoimentos em vídeos e no lançamento destes trabalhos no ateliê do artista. Foi um trabalho muito instigante que nos aproximou do pensamento dos artistas, do fazer artístico, do processo de criação das obras e dos diversos ateliês. Tivemos a oportunidade de entrevistar 55 artistas e de descobrir a diversidade e a riqueza de seus ateliês, que consistiu numa mistura de ferramentas, madeiras, obras, livros, cadernos e pensamentos, como vocês vão ver aqui na sequência quando eu vou falar de cada um dos artistas rapidinho. O primeiro artista que eu vou focalizar é o Anílca de Castro. Eu vou focalizar também o ateliê de Jorge dos Anjos, de Manfredo Souza Neto, de Paulo Bruschi, Antônio Dias e Valtercio Caldas. É só para dar uma geral no que eles pensavam e como eles pensavam e como eles faziam no ateliê. O Anílca de Castro concebe o ateliê como o espaço do fazer, onde ele exercita o desenho, os projetos de esculturas, as litografias e os desenhos sobre tela. Ele nos fala da importância do desenho no seu processo criativo. Abre aspas. Minha escultura começa no ateliê. Aqui eu faço o desenho, faço uma maquete de papel, depois, se gosto, passo para o ferro e faço uma maquete de ferro. Então, se gosto, aumenta o tamanho. O desenho é fundamental. Uma maneira de pensar e pensar em arte é desenhar, porque sem desenho não há nada. Então, aqui nós estamos vendo a Milka de Castro no seu ateliê, em um dos seus ateliês. Ele tinha um ateliê no centro de Belo Horizonte e outro em Nova Lima. E aqui é um trabalho que ele fazia junto com a artista Thais Helt numa oficina de litografia. E, do outro lado, o livrinho do Circuito Ateliê com os depoimentos de a Milka de Castro. Todos eles eu vou mostrar com o livrinho, para vocês terem uma ideia dos livros que nós produzimos. Seguindo os ensinamentos de a Milka de Castro, que foi seu professor, Jorge dos Anjos concebe o ateliê como uma casa do fazer, uma casa-ateliê, um espaço sagrado onde ele realiza seus desenhos, suas maquetes, pinturas, esculturas e performances, integrando o saber artístico, construtivo com a herança afro-brasileira. Ele nos fala da importância desse saber ancestral na construção da sua obra. Vamos ouvir a fala do Jorge. Na arte africana, um artista sempre trabalha com questões espirituais. A arte é um veículo de ligação entre o terreno e o espiritual. Vinculo-me a essa matriz. O fazer, para mim, é quase religioso. Acho que, se eu não fosse artista, eu seria um sujeito da religião. O espaço do ateliê é um lugar sagrado. É como se fosse um terreiro de candomblé, onde as coisas acontecem religiosamente. É no ateliê que construo a minha esperança, penso e procuro realizar as coisas, onde invisto todo o meu projeto de vida. Então, é uma casa muito dinâmica, a casa do Jorge. Aqui nós estamos vendo uma foto dele no seu, na sua casa ateliê, fazendo um trabalho que ele chama de desenhos de fogo. Ele coloca, ele faz o desenho com... Ele joga alguma coisa no papel e depois joga o fogo e fica na impressão do desenho do fogo. vamos ver o próximo. Manfredo de Souza Neto, que construiu o seu ateliê na sua própria casa em Botafogo, no Rio de Janeiro, pensa no legado desse ateliê para os artistas jovens, um ateliê em residência de artista e um lugar de criação artística. Segundo Manfredo, abre aspas, meu ateliê, principalmente o térreo da casa onde ele funciona, considero como se fosse meu inconsciente, o lugar onde as coisas germinam, o lugar de gestação da obra, um caldeirão em ebulição com vida independente própria. Vivendo no mesmo imóvel onde eu tenho ateliê, me permite estar sempre em contato com a obra. Eu chego da rua e vou ver as obras que estão sendo feitas, as noites de insônia me permitem ir para o ateliê e trabalhar, criar projetos. Existe uma relação orgânica entre o meu ateliê e a minha maneira de trabalhar e de viver. É uma simbiose que eu estabeleci com esse espaço da casa, o espaço das duas casas, que é o ateliê e a casa onde ele mora, e o meu trabalho. É até algo que quero preservar, pois não gostaria que, depois da minha morte, esse ateliê fosse destruído. Gostaria que ele continuasse a servir como um local de criação e de oportunidade de trabalho para outros artistas. Que eles aqui pudessem vir residir, ter um local onde pudessem criar e viver por um período determinado. Seria uma residência de artistas, como tem muitas na Europa. Então, o Manfredo pensa na preservação e no legado do seu ateliê para outros artistas. E aqui está ele fazendo um dos objetos, pintura-objetos. Vamos ouvir agora o Paulo Bruschi. O Paulo Bruschi é um artista conceitual, irreverente, criador da arte Correio no Brasil, construiu ao longo dos anos um ateliê arquivo, meio caótico, um labirinto, como vocês estão vendo aí, onde se encontram textos, revistas de arte, livros de artista, postais, jornais, cadernos, poemas, anotações e objetos diversos. Dentro desse ateliê arquivo, que se localiza em Recife, Bruschi encontra o material para suas pesquisas e suas criações. Em 2004, seu ateliê arquivo foi apresentado na sala especial da 24ª Bienal Internacional de São Paulo, no contexto expositivo de um arquivo e instalação. Bruschi nos conta como foi essa transposição e a importância de apresentar ao público seu processo criativo através da instalação do ateliê arquivo. Então, vamos ouvir a fala do Bruschi sobre essa instalação. Para mim, a transposição do meu ateliê para a Bienal foi uma experiência ímpar. Eu não conhecia o Alphonse Huck, que era o curador da Bienal, e foi a Cristiana Tejo quem o convidou e me disse que ele queria conhecer meu ateliê. Quando ele entrou, começou a andar pelo ateliê com os olhos arregalados. Andou todo o meu ateliê sem dizer nada, voltou, andou de novo. Foi quando ele deu uma risada. Ele se virou para mim e disse eu estava procurando uma sala especial para a Bienal e tenho uma proposta para lhe fazer. Você aceita ser a sala especial? Eu quero levar o seu ateliê. Isso tudo. Na hora, eu não acreditei. Fiquei pensando como ele iria levar aquilo tudo. Mas ele estava convicto e disse que já sabia como. Aí, acabei aceitando. Meu ateliê não é a obra. Vejo como processo de mostrar o próprio processo de criação do artista porque ali ninguém vê a minha obra. Vê o processo. O meu processo. Então, é esse o processo dele. É o ateliê. Bom, a concepção de ateliê como processo inserido no circuito de arte está presente também nos múltiplos ateliês itinerantes de Antônio Dias. vamos ver o Antônio Dias. Roberto Conduru é esse aí. Roberto Conduru, que fez o trabalho de Antônio Dias junto com a gente, na apresentação desse livro, o depoimento de Antônio Dias, nos mostra como estrutura os diversos ateliês do artista. Ele diz o seguinte, ao longo do tempo, a vida e a obra do artista tem se feito com deslocamentos entre muitos lugares, Campina Grande, Rio de Janeiro, Paris, Milão, Nova Iorque, Nepal, Colônia, Caos Rui, etc. Nesse caminho, em estadas breves ou longas, ele foi conformando e reconfigurando muitos ateliês. O trânsito incessante acabou determinando situações variadas para seus espaços de trabalho e viver. Constituintes do sistema artístico, seus ateliês nunca são entendidos como refúgios e sim como lugares a partir dos quais ele pensa o mundo e nele intervém. Mesmo os ateliês duradouros são momentos e lugares de passagem em seu transitar pelo circuito. Subdiziários ao seu trânsito pelo circuito artístico, esses espaços fazem pensar como, para Antônio Dias, o circuito é o ateliê. Então, essa reflexão que o Roberto Conduru faz sobre o ateliê de Antônio Dias mostra esse caráter transitório, múltiplo, polivalente e dinâmico que transcende o próprio espaço físico e se situa no circuito da arte. Finalmente, vamos ver no ateliê de Valtercio Caldas. Enquanto Antônio Dias situa o seu ateliê dentro do sistema de arte, Valtercio Caldas faz uma reflexão sobre o processo de constituição de sua obra apresentando o seu ateliê transparente. Eu, inclusive, escrevi a apresentação do livro de Valtercio Caldas que se chama Ateliê Transparente de Valtercio Caldas. Ele diz o seguinte, mais do que a produção de objetos, esculturas e desenhos, o trabalho especula a percepção e o olhar sobre as coisas com as coisas. Meu trabalho poderia ser resumido em duas partes, uma delas dividida em frações descontínuas e são os objetos, os livros, os desenhos e as esculturas. A outra parte seria o fluxo contínuo, quase invisível, que haja no espaço entre as esculturas e os objetos, modificando e ressignificando esses objetos. Essa lacuna, essa atividade entre os objetos seria tão importante para a minha poética quanto os próprios objetos. Então, na verdade, a Ateliê de Valtercio é um espaço transparente que existe na mente, aberto à criatividade, à invenção e à produção de imagens, sintonizado com o espaço branco do papel, onde o artista registra as imagens no momento de sua aparição primeira. É importante dizer que, para Valtercio, ele considera muito os cadernos de artistas, os esboços, os estudos. Ele fez, inclusive, do próprio livro do Circuito Ateliê, um desses cadernos, onde a gente vê desenrolar de vários estudos, de vários desenhos, onde a gente vê o processo de criação de Valtercio. Bom, feita essa retrospectiva dos ateliês, dos artistas, de alguns artistas que participaram do Circuito Ateliê, artistas que eu achei que tem mais a ver com o Sérgio Machado, vão passar ao Ateliê Criativo de Sérgio Machado. Eu proponho discutir o ateliê do artista Sérgio Machado não só como uma estratégia de sobrevivência diante da pandemia, mas também como uma estratégia de sobrevivência diante da vida. Sérgio Machado é um artista mineiro que atua no cenário das artes visuais desde os anos 80, dedicando-se aos projetos conceituais, ao desenho, à escultura e à produção de objetos em madeira, ferro e pedra. Ele nos conta que tinha uma molduraria com grande sucesso no mercado de arte Belo Horizonte, onde produzia molduras especiais que eram verdadeiras obras de arte. O sucesso e o excesso de trabalho propiciou-lhe um enfarte em uma internação de 15 dias no CTI de um hospital da cidade. Sobrevivente daquela crise que quase o levou à morte, resolveu abandonar as molduras e dedicar-se à criação artística. Desde então, o fazer artístico tornou-se hiperativo enquanto estratégia de sobrevivência do corpo e da alma do artista. E o ateliê de arte tornou-se um lugar propício ao desenvolvimento de sua produção artística. Claro. Ali, na sua casa-ateliê, situada no bairro Bonfim, Belo Horizonte, diante de uma paisagem panorâmica da cidade que vocês estão vendo lá atrás, o artista desenvolve seus projetos, suas esculturas e objetos. Ali, ele também recebe seus amigos para uma roda de conversa, onde se discute arte, política, mercado e os desafios da vida cotidiana. Ele vai nos falar da construção de seu ateliê casa, da solitude dos artistas plásticos, da troca de conhecimento com os amigos. Segundo ele, abre aspas, o ateliê é meu esconderijo, onde eu guardo segredos, busco as coisas escondidas na minha alma e na minha vivência, onde estão as peças físicas e mentais. Construí esse ateliê ao longo dos anos para ter condições de trabalhar. É um espaço planejado, aberto para a luz. A luz é muito importante para o meu trabalho. Organizei um ecossistema com as plantas, as flores, os peixes, os animais de estimação. Mas tem também um espaço fechado, onde eu faço meus desenhos, um espaço mais limpo, sem vento, sem poeira. E ele vai falar justamente desse espaço interno, interior. O ateliê é um lugar solitário. Os artistas plásticos são muito solitários. Eles se aproximam dos escritores. Nesta solidão, nessa solitude, a gente fica numa bolha. Estamos protegidos, encontramos um lugar que é até perigoso. Nesse sentido, a pandemia foi boa para o trabalho, no sentido de ficar quieto em casa, sem interferências. Cinco minutinhos, Maria. Cinco. Tudo bem. É um ateliê casa. Trabalho até altas horas da noite. O problema da casa-ateliê é a cozinha, pois estamos o tempo todo beliscando. Mas a cozinha é o lugar para receber os amigos. e eu gosto muito das trocas entre os amigos, por isso tenho sempre uma bebida para oferecer. Aqui é o lugar onde recebemos quem a gente gosta. Bom, sempre atuante, Sérgio Machado salienta a importância da micropolítica na sua vida e tem desenvolvido projetos de denúncia contra a destruição da natureza e do planeta, a exemplo da intervenção que realizou em frente ao Museu da Vale na Praça da Liberdade em Belo Horizonte, logo após o desastre socioambiental ocorrido na região de Mariana. Infelizmente, ele não tem nenhum registro dessa instalação que ele fez em frente ao Museu da Vale, mas nós sabemos que ele colocou esses tubarões que estão aí no ateliê dele revestidos de lama, ele pendurou esses tubarões, ele estava protestando também contra a matança dos animais e ao mesmo tempo contra a destruição das cidades, das pessoas pelos dejetos das siderurgias. Bom, durante a pandemia, Sérgio Machado tem se concentrado na produção artesanal de esculturas em madeira e pedra, bem como de desenhos e pinturas cujo eixo é a pedra, que ele considera o elemento estruturante do planeta Terra. Então, aqui está a questão da pedra que vai aparecer numa exposição que nós fizemos juntos num lugar, numa galeria, num bar, galeria, chamado Asa de Papel, Café e Arte, que funciona aqui em Belo Horizonte. Então, no início da pandemia, Sérgio Machado realizou, com a participação dos alados, os alados é que frequentam esse bar, Asa de Papel, ele fez uma proposta de uma exposição híbrida, um metro e meio. A exposição teve uma proposta inovadora apropriada ao momento em que vivemos. Foi realizada dentro e fora do espaço físico e ampliada para o espaço virtual da Asa de Papel, através do Instagram e do Facebook. Ela discutia a questão do isolamento social, apresentando fotografias, objetos híbridos em madeira e pedra, intervenções dentro e fora do espaço expositivo. O público foi convidado a ficar em casa e a participar da mostra através da internet. A inauguração foi o momento em que os participantes do coletivo, os convidados, tiveram a oportunidade de conversar e compartilhar outra maneira de experimentar e celebrar a arte, através das plataformas digitais. Aqui nós estamos vendo a montagem da exposição. Na rua, ele marcou esses X, que é a marca do isolamento social e da distância, e lá dentro ele está trabalhando nos seus trabalhos, que ele apresentou na exposição. Ele fala o depoimento, ele faz o depoimento também, onde ele fala de sua proposta poética e política, os materiais que ele utiliza no seu trabalho e de sua preocupação ambiental. eu não vou falar aqui do depoimento dele, porque a gente já tem, já está terminando, mas eu quero mostrar os objetos, essas são as fotografias que ele colocou dentro da exposição, pode passar outra, os objetos, objetos como pedra, madeira e ferro, no caso, são objetos pequenos, mas muito interessantes, muito criativos. e pode passar mais uma. E cocares, esse aqui, já é um trabalho que ele fez recentemente, chama Cocar, onde ele está trabalhando com a questão indígena, então, ele trabalha com madeiras, tudo aqui são madeirinhas que formam esse cocar, e manuscritos, são trabalhos bem recentes dele, que ele está preparando uma exposição para fazer com esses trabalhos. agora, concluindo, o ateliê de Sérgio Machado nos mostra várias facetas de sua arte, a do artista plástico, que faz pinturas, desenhos, objetos, esculturas, a do artesão, que domina com maestria a matéria bruta, a madeira, a pedra ou ferro, transformando-a em arte, e a do artista conceitual, que propõe uma ação micropolítica ao seu redor, potencializando a discussão sobre questões contemporâneas. Então, a reflexão sobre o ateliê do artista como refúgio, estratégia de sobrevivência, nos mostra que, apesar das diferenças, os ateliês dos artistas têm em comum um processo de criação, fazer artístico, seja ele mental ou material, conceitual ou objetual. Mostra ainda que a visita aos ateliês, contato com os artistas, e as entrevistas continuam sendo fundamentais para a compreensão da dinâmica dos ateliês, dos artistas. Gente, muito obrigada. Depois nós conversamos sobre isso. Muito obrigada, Marília. Muito obrigada por nos fazer lembrar que nós temos o privilégio de poder contar com o trabalho de todos esses artistas que tu acabaste de apresentar aqui. Bom, então, agora chegou a minha vez. eu vou passar para a minha apresentação. Então, eu vou falar aqui, deixa eu marcar o tempo, 17h44. eu vou falar sobre um artista chamado Clóvis Martins Costa, que, por sinal, está nos assistindo aqui, está nos acompanhando. É artista nascido em Porto Alegre, em 1974, e que atualmente é professor na Universidade Federal de Pelotas, meu colega, que se dedica à pintura. Então, o título do trabalho é este, O Espaço Interno, Clóvis Martins Costa, na Casa Atelier. O Clóvis, então, ele fez sua formação artística no Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, fez graduação, mestrado e doutorado na área de artes visuais. E ele tem um processo de trabalho que me pareceu muito interessante desde o primeiro momento que eu conheci, que se desenvolve na área da pintura, mas é um processo criativo que associa ações voluntárias e ações involuntárias. É um processo que, basicamente, vou tentar resumir aqui, é um processo longo, basicamente envolve dois ciclos. Tem uma fase que é o ar livre, em contato com a natureza, principalmente nesses locais onde existe o encontro das águas, da terra e da água. são as margens que interessam ao Clóvis Martins Costa. Então, um trabalho inicial é um trabalho muito em contato com o ambiente natural. E tem um segundo momento do trabalho dele que se dá no espaço do ateliê, no espaço interno do ateliê, e ateliê que eu estou tratando da situação do ateliê como um local fechado, mas também tem um ateliê metafórico aqui que é esse espaço mais ampliado em contato com a natureza. Esse ateliê atualmente fica na Praia do Laranjal, onde o artista reside com a sua família. Aqui, então, parte desse processo, como inicia esse processo, o Clóvis leva rolos de tela para esses ambientes naturais, isso envolve saídas de campo, contato com a natureza, esse espraiamento da visão, são passeios a pé, tem toda uma aventura ligada ao reconhecimento do ambiente. Isso começou, esse trabalho começou quando ele residia ainda na região sul de Porto Alegre, às margens do lago Guaíba. Então, é um processo que envolve o conhecimento, o reconhecimento da paisagem, ele vai acompanhando as transformações dessa paisagem e, ao mesmo tempo, em que vai revisitando as memórias afetivas, as suas lembranças familiares, o Clóvis é filho de um artista já falecido, um escultor que também foi professor, chamado Cláudio, Cláudio Martins Costa. Então, tem todo um processo aqui que é de preparação da tela, ele estende as lonas ali nessa região, à margem dos rios ou dos lagos, e essas lonas elas são deixadas aí, são deixadas ao relento ou elas são enterradas. O Clóvis trabalha com lonas que são brancas, basicamente dois tipos de lonas. As lonas essas que são intocadas, que são brancas, que são alvas, mas ele também num certo momento começou a trabalhar com lonas que passaram a receber impressões digitais, essas impressões de fotografias digitais. E essas fotografias justamente do entorno e do próprio processo de trabalho, o que torna o assunto mais interessante, começa a ficar mais denso, mais encorpado esse suporte que será usado então, finalmente, para a pintura. Bom, essas telas são deixadas nesses lugares, são enterradas, elas ficam literalmente enterradas durante algum tempo, semanas ou meses, elas ficam ali então, nesse processo de maturação. Eu queria fazer um rápido parênteses para tratar um pouco de uma questão teórica, que é essa questão da margem, esse interesse pela margem, porque é justamente ali onde existe o encontro das águas, das águas e das terras, é uma faixa que não é inteiramente seca e também não é inteiramente molhada, é um lugar submetido aos fluxos, aos fluxos das águas, dos ventos, que delimita o início da terra firme e também separa flora e fauna àquilo que pertence às águas e àquilo que pertence à terra e há também aqueles elementos que transitam no ar, que transitam na água, transitam na terra. Então, essa margem também funciona como uma espécie de fronteira entre os diferentes modos de deslocamento. E aí, então, existe o caminhar, o flutuar, o mergulhar, eventualmente, o nadar nessas águas. São as águas que nunca são as mesmas e elas são os ventos que movem e que removem as matérias. Há também o deslocamento das pequenas criaturas que vivem nesse ambiente, que levam, que trazem, e tudo isso, então, nesse processo de transformação. Então, essas telas, então, elas ficam enterradas e o que acontece aí é como se fosse um processo de captura. O artista estende o pano, enterra a lona e deixa a natureza trabalhando. o material fica sendo impregnado. Isso me lembra um pouco os procedimentos científicos, os procedimentos dos pesquisadores da biologia, especialmente, lembra a ideia de uma armadilha, uma armadilha que está ali para capturar coisas, uma armadilha que não fere. Há também uma coisa interessante nisso, porque é um processo não representacional, é metonímico, metonímico porque o que é capturado ali é a parte do todo, o que fica retido é uma parte mínima daquele ambiente, daquela paisagem. Então, aqui, nesse momento, nós temos o real que se apresenta, que se apresenta, ele não se representa. mas nós temos também o caso da tela que recebe aquela imagem fotográfica. No caso da tela que já vem impregnada, que já vem sensibilizada com a imagem fotográfica, isso que eu estou chamando de rede de captura já carrega informações outras, que são informações que vêm desse mundo que aprendeu a fazer a tradução da tridimensionalidade para a bidimensionalidade. Então, aqui, vejam bem, é a imagem do ambiente que está ali na base daquela tela que vai receber o material pictórico. Então, tem todo um processo aqui que a mim parece ser um processo de metalinguagem. Aqui aparece, então, o artista retirando a tela. retirando, e essa tela vai passar por um outro processo. Eu vejo aqui nesse trabalho também uma condensação de experiências temporais. Há o tempo do artista, que é o tempo da experiência pessoal do artista em contato com o ambiente, há o tempo de captura desses elementos naturais, há o tempo de captura fotográfica também, quando isso acontece, são registros condensados do tempo. E há também, posteriormente, o tempo do trabalho no ateliê. De uma certa maneira, esse ambiente expandido também é o ateliê do artista. Essas imagens aqui, algumas delas, elas são anteriores à pandemia, mas esse tipo de trabalho que o Clóvis desenvolve, ele diminuía um pouco essa intensidade no período pandêmico para dar lugar a um trabalho mais concentrado no ateliê. Então, aqui, já passamos para o trabalho do ateliê, em que existe, já vimos ali, a recuperação da tela, um processo de eliminação dos excessos. Há também uma coisa interessante aqui, porque essa tela sai da posição horizontal e ela volta para passar a ficar na posição vertical contra a parede e aí começa todo o trabalho do ateliê, que é de aproveitamento desses elementos, é uma outra fase, um outro ciclo que começa aqui, utilizando os recursos que são mais comuns também e mais conhecidos relacionados com o trabalho pictórico. E aqui também há toda uma estruturação espacial, a intervenções, claro, do artista sobre esse material, sobre essa base, esse suporte. É um trabalho com tintas, com pincéis, ele não abandona essa experiência das tintas e o contato com o material de pintura. Aqui vemos a tela já no bastidor, as telas começando a tomar forma. Trabalho de ateliê, que é um trabalho também bastante intenso, desenvolvido pelo artista. E, nesse período, então, de pandemia, acabou sendo também uma solução contra o isolamento social. O Clóvis se manteve atuando como professor, assim como todos nós, que trabalhamos nas universidades, dando aulas remotas, mas esse trabalho intenso no ateliê se manteve e também, vou repetir aqui algumas coisas que eu tenho ouvido nas mesas dessa nossa sessão. Parece que esse trabalho do ateliê se intensificou nesse período, de maneira que o artista aumentou a sua produção, tem uma quantidade bastante grande já de obras que passarão a ser mostradas nos próximos meses e próximos anos. Aqui, então, já mostro algumas pinturas finalizadas que estão aguardando, então, para serem levadas para uma exposição que acontecerá brevemente, agora, nas próximas semanas, no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, que se localiza em Porto Alegre. Bom, não vou me estender muito mais, só queria dizer que esse ciclo vai se repetir, ele tende a se repetir, porque esse é um processo que precisa sempre ser continuado, ser alimentado. bom, vou aproveitar, então, para chamar a Marta. Olá, estou desativando o som aqui. Bom, vou começar, né? Me colocaram aí na tela, então, vamos lá. Bom, boa noite à nossa coordenadora, a professora Neiva Bonzo, aos demais comunicadores, é um prazer estar aqui com vocês nessa mesa, riquíssima, adorei o que eu ouvi, o que eu ouvi, né? E boa noite a quem nos acompanha pelo YouTube, os meus agradecimentos à equipe, aos organizadores e comitês do CBHA e também aos estudantes que impulsionam nossas pesquisas para que a gente esteja aqui em desafiadora exposição de nosso próprio trabalho e em debate. Então, meu nome é Marta Werneck, eu leciono no curso de pintura da UFRJ e nessa comunicação eu vou falar da minha produção autoral como pintora realizada durante esse momento pandêmico no meu ateliê casa. que eu trabalhei em casa e em casa eu tenho o ateliê. Bem, eu organizei essa fala, deixa eu puxar aqui o PowerPoint, pronto. Organizei essa fala e reflexão tendo como ponto de partida um vídeo que eu produzi em parceria com o Leicius de Bussolain, que é companheiro e também pintor, para o Museu Nacional de Belas Artes. Nele, apontamos como nossos trabalhos continuam um fluxo que já arrumava para as questões trazidas pela pandemia. Também utilizei os registros que eu fiz pelo Instagram para me guiar. Aqui exibo o mosaico das pinturas que foram postadas após março de 2020. Na poética que eu desenvolvo há anos, eu percebo como dominantes os campos da melancolia, abarcada pelo significado freudiano, e da anomia que é pensada a partir dos gésis do Durkheim do Vinhô. Curiosamente, nesse período de isolamento, não me bastou a linguagem da pintura, este o nodal do meu universo de criação. Em 2020, iniciei uma sequência de contos escritos entre abril e junho, relativos à pandemia e efeitos por ela revelados. Eles mostram acontecimentos específicos e sequenciados atrelados à crise sanitária e política que nos atingiram. Ao longo desse processo de escrita, percebi uma virada no campo das imagens que produzo e em seu potencial narrativo. Nelas foram sendo embutidas imagens que traduzem esse penar pandêmico e reflexões acerca do momento em que vivemos. Entre os contos escritos, o único publicado está na revista Em uma Goeba do curso de pintura que vocês podem acessar pelo Instagram. Ele foi ilustrado por duas estudantes nossas. E aí vocês podem ver o sumário dos meus escritos intitulado Arrependidos em 2020, que é acompanhado por uma das pinturas que eu produzi nesse período. Eu vou ler para vocês um trechinho do último conto que se chama Autoficção e finaliza essa sequência de contos. Durante o último mês e meio venho inventando personagens e congelando as imagens. O ateliê da pintura anda pouco agitado, apenas um trabalho em andamento por vez. O de agora é difícil, tenso e fala da morte explicitamente, já que traz covas abertas e uma coroa de flores. Outro, em que pintei uma mortalha sobre uma alta imagem afogada, exibe uma contagem de óbitos. São mais de 30 mil agora. O primeiro dessa série, intitulada Quarentena 2020, diz da frieza do vírus que se espalha do nosso flutuar. Não vou descrever aqui. O fato é que todos esses trabalhos falam de afogamento em águas profundas, de um oceano de fossas abissais, de uma superfície que não sabemos onde vai dar. O mundo agora é longe demais. No trabalho que desenvolvi nos últimos anos, me represento como Ofélia, a personagem de Shakespeare. Porém, as pinturas não constituem dramatização fiel de Hamlet, mas uma forma de autorrepresentação com conteúdos pessoais e autobiográficos específicos. Decidi fazer isso por insistência das imagens. Toda pintora sabe que as imagens têm vida própria, correm atrás da gente, borbulhando no nosso inconsciente. As palavras também me acessam assim. E ultimamente, consolo meu, tenho precisado muito de personagens para tamponarem esse buraco do real que me fere. Por isso, tenho escritos pequenos pontos para falar do que não consigo lá nos quadros, onde a angústia, a melancolia e o luto são latentes, mas não estou por outros pontos que me fazem falta. Ali na pintura, a coisa me escapa e sou mergulho. Nos contos, me divirto, converso, quero bulir com quem fez a bobagem de voltar na besta. Quero também extravasar minha piedade, meu espanto, meu luto, porque sou humana e também os tenho. Acho que escrevo em busca de esperança que me dão os personagens arrependidos, entre os quais me incluo. Então, esse aí é um trechinho de um dos meus escritos que eu achei que localizaria bem esse momento de produção. Nessa comunicação, vou procurar expor a influência das referências à pandemia no Brasil em um conjunto de sete pinturas desenvolvidas durante 2020 e 2021. Um mundo conectado, repleto de acontecimentos políticos, ameaças, inseguranças e novos modos de relacionar-se remotamente através de dispositivos digitais, transparecem nessas pinturas em que a solidão e a coletividade se interconectam. Bom, já que no percurso da criação frequentemente o trabalho de um pintor conta com interconexões entre séries e fases de sua produção, irei me deter em trabalhos que mais se aproximam da série que desenvolvi anteriormente, nomeada Pequenas Ofélias e Icebergs. Mostro, então, a vocês imagens de duas exposições individuais realizadas nos anos de 2018 e de 2019. Nessa série, advinda da pesquisa da representação do corpo feminino e da autoimagem, além de autorretratos inspirados na personagem Ofélia de Hamlet, também representei mulheres artistas do meu círculo de amizade, retratadas com características pessoais amalgamadas à representação de Ofélia. A série dialoga com os temas tabus da morte, do suicídio e aponta a possibilidade de redenção através dos caminhos e da sublimação pelo fazer artístico feminino. Ofélia é uma personagem feminina que sempre me seduziu pela imagem. Funcionou como ícone do feminino na sociedade vitoriana do século XIX. Sua figura emerge pelo fiéis da associação do feminino à morte, à loucura, à doença. Personagem símbolo do suicídio feminino através do afogamento encontra na morte pela água seu próprio elemento, como diz a personagem de Gertrudes, rainha e mãe do príncipe Hamlet, ao narrar a morte de Ofélia. Seu afogamento, relatado como algo destituído de dor e qualquer realismo, acaba por trazer à tona imagens ricas, um espetáculo. Segundo Bachelard, é a água do lago que por si mesma se ofeliza, se cobre naturalmente de seres dormentes, de seres que se abandonam e flutuam, de seres que morrem docemente. Então, na morte, parece que os afogados flutuando continuam a sonhar. O movimento romântico do século XIX valorizou idealizações como da bela mulher desfalecida ou morta que, ao final, configuram a satisfação de sentimentos perversos de domínio do corpo feminino, já que na submissão residia a virtude da mulher. Ofélia escreve-se em ideais estéticos que encantam e assombram. Ora é tida como mulher bem educada e recatada, ora pode ser considerada uma mulher decaída por perder sua virtude, no caso, sua virgindade, e enlouquece ao ser desprezada pelo objeto de seu amor. Descrever Ofélia como insana a coloca em limiar perigoso e ameaçador. A perturbação da qual é vítima poderia ser reveladora de sua sensualidade e, consequentemente, de seu descontrole pelos homens que a tutelavam. Entre tantas imagens de Ofélia, há uma que está fortemente enraizada no imaginário coletivo e sempre figurou como referência para mim, que é Ofélia de Milé, exibida em 1852 na Royal Academy Exhibition. A representação de Milé está de acordo com os ideais de pintores que compuseram o segundo romantismo inglês e se autodenominavam Irmandade Pré-Rafaelita, fundada em 1848 com o apadrinhamento do John Huskin, cujos pensamentos e ideias ajudaram o grupo a se impor. Ao eleger o grupo como herdeiro de Turner, ele contrapôs a arte que empreendiam aos ensinamentos sobre arte de Sir Joshua Reynolds, que até então dominavam o currículo das academias e escolas de arte, pautado na chamada Grande Arte do Renascimento e do Barroco. Os Pré-Rafaelitas, ao contrário, sentiam necessidade de retornar ao novo naturalismo, a uma inspiração na própria realidade e não na arte pregressa. Compreendiam a natureza como possuidora de uma poética própria e do sentido de uma misteriosa mensagem divina. Acreditavam que determinada conduta ética, técnica e moral os favoreceria na decifração do mundo, o que fariam adotando imitação detalhada das coisas diretamente do natural. Essa imitação não teria como principal objetivo representar as coisas, mas com elas conviver em comunhão, desvendando os segredos, a essência e a espiritualidade da natureza. Muito antes dos impressionistas, esses pintores iam à natureza para dela pintar de forma direta. Millet, nesse caso, optou por pintar toda a paisagem do trabalho à beira do rio Hogsmeade, em Elwell. Ficava lá hospedado nessa localidade, eu coloquei o mapinho aí para vocês verem, é longe a beça do ateliê dele, de carro hoje, gente, é uma hora do ateliê. E ele ficava hospedado e pintou ao ar livre por cinco meses antes de inserir a modelo na pintura. Bom, depois de pronto o cenário é que foi realizada, a pintura da modelo Elisabeth Sidal, que posou por longas horas em uma banheira no estúdio de Millet, que ficava em Londres, pertinho do Museu Britânico. Nessa ocasião, Sidal quase morreu de hipotermia. Sua história pessoal como modelo, pintora e poeta, envolvida com pré-Rafaelita Rossetti, de certa forma, mescla-se às características da personagem Ofélia. Sua vida também teve um final trágico. As representações de Ofélia tornaram-se numerosas na Inglaterra vitoriana. A partir de 1769, tendo por base exposições da Royal Academy of Arts, há registros de 53 trabalhos com temas relacionados à Shakespeare, tido como patrimônio cultural nacional. Aí vocês podem ver a Ofélia de Hulks exposta na mesma mostra em que foi exposta a de Millet. Como acontece em Ofélia, há algo nas pinturas de Millet que me captura. O historiador Rosenfeld menciona que o artista ficou conhecido por representar mulheres com o olhar perdido, como se estivessem ausentes de seu corpo, distantes, em transe. Essas imagens exibem mulheres em estados emocionais que revelam a ausência, abandono de si, em estados psicológicos e que se encontram sob coação. Não estar presente seria então uma resposta a emoções complexas e difíceis de se lidar. Essa posição do impasse, do espanto, do abandono, do auto silenciamento que notei imperar entre as muitas das representações que venho empreendendo. Então nós vamos agora a elas, né? Vamos falar sobre essa série. Quando dei por encerrado meu primeiro trabalho dessa série, escrevi numa postagem de Instagram. Nessa travessia, os finais são longos, lentos e os inícios muito penosos. Para um renascimento, precisamos estar dispostos às correntezas. Esse trabalho, autorretrato com luvas de procedimentos, vem acompanhado por um texto que ressalta seus elementos simbólicos, tais como o fone de ouvidos, a lua que figura dentro do vão aberto na geleira, a flor dente de leão simbolizando o vírus que se espalha pelo ar, a mão enluvada que se agarra a um buquê que não sobreviveria a um ambiente glacial, de azul esverdeado, hospitalar. Segue o texto, então, escrito em 2020. Submersos em um tempo que parece estático, isolados, agarramos, desculpa, gente, vou voltar, agarramos ao que é vida, ao que resta, às pequenas felicidades cotidianas, para não afogarmos na dor e frieza que nos rondam. O mundo lá fora manda notícias, escutemos o futuro, o vírus, como dentes de leão, espalha-se vinga fora de controle, flutuamos e esperamos que uma lua nova nos atravesse e nos renasça. Ponham suas máscaras, vistam suas luvas, sobreviveremos à dor das irreparáveis perdas, ao desgoverno e seu desamor, àqueles que navegam macabro em carreatas da morte, anunciando fascismo. Vamos à próxima. Um segundo trabalho da série, exposto em 2019 na Galeria Mônica Filgueiras, com o título Ofélia Dourada, Redenção, foi a última pintura que fiz antes da pandemia eclodir. Trata-se de um autorretrato. Nele, a afogada submerge e, ao mesmo tempo, parece que acende aos céus, a névoa e nuvens, os pés que flutuam nos levam a pensar em uma ascensão. Ao chegarmos a 30 mil mortos por Covid no Brasil, número emblemático por haver registros de uma fala pregressa do nosso presidente mencionando tal número em mortes, decidi pintar um planejamento sobre o autorretrato. nele figuram bordados em números romanos com numeral 30 mil. A agulha pende como se não houvesse terminado o bordado. Era apenas o início de tantas mortes e o trabalho recebeu um novo número de 30 mil. O trabalho A Namoradinha do Brasil para sobre Manaus foi construído em etapas. No início, contava apenas com uma figura feminina submersa e uma coroa de flores. Ainda não sabia quem seria aquela mulher. Os elementos como as cruzes azuis e as covas foram sendo incorporados à medida em que a pandemia em Manaus ceifava centenas de vítimas por dia. Naquele momento, imagens de covas coletivas, cruzes amontoadas e pessoas enlutadas se contrapunham ao descaso de personalidades públicas como a conhecida Namoradinha do Brasil, à época nomeada Secretária da Cultura. A figura feminina submersa, vestida de branco e de semblante invisível, não pode enxergar o que está abaixo da linha d'água, permanece alienada, improvável escuta daquilo que é externo à realidade de tantos brasileiros à beira da morte por desídia, imersos em luto por seus entes queridos. As mãos da mulher se agitam e aparecem borradas, como se impaciente por não ser atendida em seus desejos infantis de falar o que quer, sem ser contradita. Sua agitação ajuda a espalhar sementes de dentes de leão representados também em primeiro plano, transbordando através da moldura. A flor, já utilizada em outro trabalho, simboliza o vírus que se espalha pelo ar. O fio do fone também transborda pelas laterais da gaveta, como se viesse de uma realidade paralela, por onde vazam as imagens, as notícias, o negacionismo e os auto-enganos. Em O Jogo da Morte, Remy Rox figura como Ofélia. O ensaio fotográfico que realizei com a amiga Gamer, que tem um canal na plataforma Twitch, me inspirou a realizar um trabalho que falasse da morte no jogo em referência a mortes durante a pandemia e a forma como a crise sanitária foi tratada, em falta de sua disputa entre preservar as vidas e manter a economia do país girando. Iniciei a composição pensando em trabalhar o universo virtual do jogo junto à imagem da jogadora. Para compor a tela do game, usei na parte inferior do trabalho como referência uma pintura de Michelangelo que traz demônios e bestas. Trabalhei digitalmente o negativo a partir dessa imagem e aconjugei as screenshots da interface do game Lineage 2, objeto dos meus estudos de doutorado. Uma figura feminina representando o avatar da jogadora figura em trajes opressores, novos cientistas que remetem também à autopunição. O chapéu cônico, também chamado capirote, é hoje o símbolo do penitente católico e seu uso é realizado por membros de uma confraria espanhola. Os penitentes usam essa peça para que a atenção seja dirigida para Deus quando se arrependem. No início do século XX, esse tipo de chapéu foi apropriado pelo movimento extremista americano Kukluks Klan, composto por supremacistas brancos e anticatólicos. No trabalho, o chapéu ganha um significado dual. Quem seria a jogadora? Uma penitente arrependida ou uma negacionista da ciência antivacina e de extrema direita? No meio da composição, um esqueleto alado porta uma foice na qual as inscrições de Bolsonaro 200 mil figuram. Era esse... Cinco minutos, Marta. Tá bom, obrigada. Era esse o número de mortes quando o trabalho foi terminado. A interface do jogo continua fora da imagem, mostrando o nível de energia da jogadora que, com o olhar perdido, abandona o controle do videogame e é submergida por uma coroa de flores. Em O Silêncio da Pandemia, Retrato de Elisa Riso, a retratada me remete às imagens em que Ofélia é representada no bosque ao colher flores. A imagem é transformada num momento de silenciamento quando uma folha é sobreposta à boca de Elisa. Durante a pandemia, com o uso das máscaras, é o olhar que torna-se nosso principal canal de expressão. Uma besta medieval guiada lembra que as sombras estão em vias de definição. Em breve, as teremos bem nítidas, reconhecíveis para tantos que ainda vivem em negação. Em O Que Vem Depois da Farsa Brasil, luvas de procedimentos se desprendem e afundam, assim como nossos corpos mergulhados na pandemia. Elas nos lembram as imagens midiáticas, digitais, e fazem parte de um imaginário improvável, possível apenas na conjuntura em que vivemos. A frieza dá o tom. A banana é referência a um trabalho comédian do italiano Maurizio Catelan, vendido na feira de base ou por milhares de dólares. Nela escrevo discretamente a abreviação BR em alusão à nossa tragédia diária numa república de bananas. A figura feminina com base em autoimagem afunda lentamente, alienada pelo que escuta e é externo a seu meio e realidade. O trabalho intitulado Para se lapidar um coração é necessário escutar suas trincas? Autorretrato como Ofélia Topaz Imperial está em exibição no evento Pin of Science Brasil. O trabalho foi feito a partir dos conceitos da pesquisa desenvolvida pela cientista Natasha Scagliuzzi, que trabalha a digitalização da estrutura de gemas para que o lapidador possa aproveitá-las da melhor forma. A cientista contribuiu com referências fotográficas de seus próprios instrumentos de trabalho. Essa pintura foi divulgada com um texto que eu vou ler para vocês e que encerra essa apresentação. Olhos fechados privilegiam a escuta através de fones em suspensão. A boca submersa afoga o grito. Um dispositivo móvel traz consigo a possibilidade de comunicação afetada pelas questões virtuais e tecnológicas contemporâneas durante a pandemia. O celular revela em tela a investigação de uma gema iceberg que remete ao topaz imperial imerso em solução de monobromo naftaleno. Sob o líquido, a estrutura interna da pedra é observada para definir uma possível lapidação. Cada gema é única em seus significados, origens e formações. Em azuis e gerdeados, a parte submersa perde os contornos e tem fissuras e trincas reveladas. Mergulhados, iceberg e corpo relacionam-se através da cor. O vestido fluido e branco torna imprecisos também os contornos do feminino, autoimagem elaborada durante momentos de isolamento e autorreflexão. Um paquímetro figura dentro e fora da tela em medição constante, pinça e lente, instrumentos analógicos relacionados à matéria, investigação e manipulação da gema figuram como objetos superpostos à representação do corpo e ilusão de ótica. Sobre o coração do autorretrato, de forma gráfica, é traçada a lapidação brilhante, ainda um projeto a ser concretizado. O tríptico conta com uma coroa de flores aos pés, com uma única e efêmera dama da noite. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre o meu trabalho, acho isso impagável, gente, é muito, realmente é muito boa essa experiência e a atenção de todos que estiveram conosco até agora, estão as minhas redes sociais, eu posto processo de criação no Instagram, então quem quiser me seguir, venha comigo. Muito obrigada. muito obrigada, Marta, realmente muito bom conhecer o teu trabalho. Eu vou pedir que as colegas entrem, então, e vamos abrir já para o debate. Eu tenho algumas perguntas já aqui, só para a gente começar a fazer o nosso aquecimento. e peço às pessoas que nos acompanhem, que se tiverem questões, que por favor coloquem aqui nos comentários. Yasmin, começando por você, eu fiquei muito curiosa para entender como é que você chegou no Matisse a partir do seu trabalho como arquiteta, pelo que eu entendi, você é arquiteta e se interessa também por questões, experiências corporais, pesquisas com corpo, é isso? Está mutado. Neila, você pode repetir o inicinho, por favor, que infelizmente a minha conexão foi cortada? Desculpe. A minha pergunta é como é que você chegou no Matisse? Matisse, bom, é uma figura tão importante para nós que estudamos arte e me chamou a atenção você ter recuperado o Matisse, ter trazido o Matisse para a pauta aqui do dia. Isso que eu queria entender, qual foi o seu caminho para recuperar o Matisse? Então, eu pesquiso a relação de arte com arquitetura, corpo e experiência, então, eu estou muito interessada quando eu olho para a arte, em como os artistas trabalham a experiência, trabalham o espaço. Então, lá no meu mestrado eu comecei com o Cezane, então, o Matisse ele está muito ligado, o Cezane com a base da sua pesquisa, da sua arte, foi muito, ele olhou muito para a arte do Cezane, então, quase que foi assim, sequencialmente, do Cezane eu acabei indo para o Matisse, e o Matisse ele sempre esteve nas nossas discussões porque ele trabalha muito a questão arquitetural, desde o mural do Barnes, ele começa já a trazer a pintura dele em conformidade com a arquitetura, então, ele sempre está presente nas nossas discussões, nesse olhar dos arquitetos para como os artistas trabalham o espaço, a plasticidade, a experiência, né? Então, eu cheguei no Matisse por esse viés, né? Principalmente pelo Barnes, e depois eu fui descobrindo os papéis recortados que realmente ele acomoda nas paredes e aquilo ali vira um espaço. E o Habitat também é muito interessante nesse espaço como extensão do corpo que ele cria no seu ateliê e que está relacionado com a minha área. então, foi esse processo, assim. E que é exemplar, não é? Para nós também nesse momento, nesse tempo que nós estamos vivendo como forma de resistência, né? Então, vou chamar a Marília para essa conversa, vamos ver se a gente consegue fazer uma conexão, Marília, entre esse assunto que vem lá do Matisse, arte moderna e arte contemporânea, né? Que tu conheces tão bem. não tão bem. Eu achei muito interessante também a apresentação da Yasmin sobre Matisse. Eu tive a oportunidade de ver uma exposição dele na Tate Gallery em Londres e que ela mostrava esses recortes, esses papiers, né? E aí eu queria saber, Yasmin, como é que funcionava o ateliê dele aí nesse final de vida que ele estava, ele não estava trabalhando sozinho, como é que funcionava, quem ajudava e como é que era esse processo criativo dele nesse ateliê, né? Parece que funcionava num hotel. É, ele estava início, né? Ele ficou, grande parte da vida dele, ele passou os invernos, né? Início. Então, eu mostrei dois ateliês antes dele chegar nesse Hotel Regina em que ele tinha alguns cômodos, né? Em quartos que ele alugava. Então, assim, como ele estava fisicamente, né? Muito... Ele estava limitado fisicamente, ele tinha ajuda, né? dos ajudantes, principalmente a Lídia, que sempre acompanhou ele, né? Assim, grande parte da vida dele foi acompanhado, ela acompanhou. E tinha um processo muito que ele... de marcação, né? Ele tinha aquela... esqueci... como se fosse uma varinha, né? Em que não só ele usava para desenhar, como também para mostrar as mudanças, né? A organização dos papéis decoupé. E todos eram feitos pelos ajudantes, né? Ele não estava nesse processo... Ele estava muito limitado, então, ele... Ele tinha um trabalho muito manual que era dele, né? Os recortes eram deles, as pinturas dos papéis eram deles, mas na acomodação, né? Na formação dos murais eram ajudantes que ajudavam, né? A organizar e a... E até mesmo no processo mesmo de marcar, eles colocavam os números e tudo para marcar e formar os murais. Então, foi um processo ali no final que também ele dependeu muito, né? Dos ajudantes nesse sentido. Legal. Agora, eu queria até fazer uma ponte entre o Matisse e a Marta porque achei assim que a cor, né? A cor para a Matisse é importantíssima e a cor para a Marta também. Eu vejo seus trabalhos pela primeira vez e fiquei surpreendida, assim, são maravilhosos e elas expulsam com cor, né? Como é que você vê essa ligação aí, Marta? Gente, eu amo Matisse. eu acho que não existe quem não goste, não é? Não há quem não goste de Matisse. Eu acho ele muito inspirador. E o mais engraçado de tudo, eu acho que no nosso trabalho, é que a gente vai mudando, né? Ao longo do tempo, as nossas preferências, elas vão se modificando. E eu vinha de uma paleta reduzida a terrosa muito restrita. e eu sou professora de Pintura 1, né? Que é uma matéria basilar na graduação de Pintura da UFRJ. E sou obrigada, olha que obrigação chata, né? A pesquisar os pigmentos, saber como cada um se comporta. Gente, eu amo fazer isso, sabe? Então, acho que isso foi me despertando um amor para trazer isso para o meu trabalho também. Porque, por mais triste e melancólica que seja a temática que eu trato, né? Eu trato disso com muito carinho, porque isso é o que eclose do meu inconsciente. Então, eu preciso dar vida a isso de alguma forma e penso que esse cromatismo, que realmente eu penso nessa riqueza, eu penso na pintura em muitas camadas, né? São pinturas que elas começam monocromáticas, se vocês virem os processos de criação que geralmente eu posto, elas começam mais monocromáticas e elas ganham muitas camadas de velaturas e esbatimentos e eu trabalho com óleo, né? É a minha técnica favorita de investigação, inclusive de pesquisa. Então, eu penso que isso acaba trazendo essa riqueza mesmo, olha, ele tem essa propriedade e realmente matice é inspirador para todo pintor, não tem pintor que possa escapar a matice, né? Se escapa, está fazendo alguma coisa errada. Acho que é isso. Interessante. E, Marta, o seu trabalho tem, você tem interesse também, pelo que eu entendi, por ilustração? Tenho, gente. Assim, eu venho de uma vida dupla, né? Antes de estar como professora, né? E vi por esse viés mesmo da pintura contemporânea. Eu sempre gostei muito de ilustrar, né? E trabalho com ilustração desde que eu estava lá na universidade, né? E era estudante. e, para mim, a arte figurativa, ela sempre teve um papel muito forte, sempre me impactou muito. Então, por isso que os meus trabalhos têm, de fato, esse potencial narrativo, a figuração, é algo do qual eu não fugi ao longo desse tempo. Quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado e doutorado, eu pesquisei games, então, eu pesquisei paisagens de jogos virtuais de temática fantástica medieval. Então, para vocês verem como é que está tudo meio embolado, né? No meu imaginário, e isso é, Clóide, desse jeito, né? É ligado às narrativas, a outras narrativas. Então, a pintura, ela está sempre se referindo a si mesma. Quando a gente é pintora, a gente tem um caminhão de história da arte atrás da gente, um caminhão de outros pintores que vieram atrás da gente e nós precisamos lidar com isso tudo. É a complexidade da linguagem mesmo. Então, penso que esse meu viés para a ilustração traz para o meu trabalho esse potencial narrativo mesmo e a figuração é muito importante para tudo que é narrativo. Então, eu assumo isso, assumo no trabalho. É um assunto muito presente realmente na contemporaneidade através dos games, né? de enorme interesse. Os jovens se interessam muito, muito, por esse tipo de representação. Tem uma questão aqui para a Marta, do Lício. Você está perguntando qual é a simbologia que envolve o suporte nas suas pinturas. Então, aposto que ele fez essa pergunta porque aparecem pinturas em vários suportes aí. dentre essas que eu mostrei, Nós temos as pinturas em papel, temos os suportes em madeira, né? Que são realmente painéis e nós temos também uma gaveta de mapoteca. Eu vou começar por ela, que é onde eu pintei a namoradinha do Brasil para sobre Manaus, que está aqui atrás de mim, inclusive. É essa aqui, essa pessoa aqui. Então, quando eu pintei esse trabalho, eu pintei nessa gaveta. Essa gaveta, ela fez parte da Escola de Belas Artes, ela foi descartada e é uma gaveta feita em canela de mapoteca linda, maravilhosa e muitas salas lá da EBA foram desmontadas e jogaram isso no lixo. E eu e o Lice resgatamos, né? E revivemos essas gavetas como suportes. Inclusive, o outro que está aqui do meu outro lado também é um suporte resgatado do lixo. Então, são gavetas em canela, sabe? São suportes riquíssimos que hoje, para a gente comprar isso, seria uma fortuna e é uma forma de você ressignificar o que você tem. Quando eu descobri que esse trabalho se tratava da namoradinha do Brasil, eu pensei, pois é, né? Essa pessoa que devia estar fazendo tudo pelas instituições de arte, de cultura do país, eu estou pintando na própria gaveta. Que fardo, né? Que coisa trágica no final das contas. E isso me tocou, me impactou, eu falei mais uma coisa que precisa entrar nesse artigo, mas que não dava para eu falar aqui. E os papéis, gente, os papéis foram uma descoberta da pandemia, porque eu tive muitos estudantes que não podiam comprar telas, sabe? Trabalhar em grandes formatos em casa. Então, eu descobri o papel Figueiras, que é da Canção, que você pode trabalhar com óleo por cima dele, ele é próprio para óleo, tem uma textura maravilhosa, e nós temos formatos grandes, assim, de 55 por 60, 65, uma coisa assim, eles são grandes no final das contas, e você tem os blocos menores, e fiz muitas investigações nesses papéis, e eles transmitem essa leveza, né? Você pode ter um trabalho que você enche uma mapoteca de pinturas óleo ali, super, super bem elaboradas, né? Com um tempo de elaboração muito grande, com muitas camadas, então, eu acho que esse é um material muito bom, principalmente para estudantes, e que eu resolvi trabalhar durante esse período de pandemia também. Então, eu acho que é do... Por isso que eu falo, quando eu agradeço aos estudantes, é porque a docência me faz pesquisadora também nesse sentido, não só em relação à minha poética, que eu tenho um grupo de pesquisa que fala sobre a representação do corpo feminino na pintura contemporânea, mas também essa investigação toda desse universo de materiais que é maravilhosa para o artista. Eu queria fazer uma pergunta aí para a Neiva. Claro, por favor. É que eu achei muito interessante o trabalho do Clóvis Martins, compreendendo nesse campo expandido do ateliê, do ateliê que começa ali na paisagem, depois vai para um local, um outro local, e também o campo expandido da pintura, porque no final é uma pintura, eu não sei, eu queria saber um pouco mais, como é que esse processo aí do ateliê na praia até o ateliê num espaço mais fechado. Pois então, é isso que é interessante, porque a tela é previamente preparada, passa por essa preparação, que é uma preparação involuntária, que recebe as interferências do ambiente. Literalmente, ele enterra as telas, o Clóvis está nos ouvindo aqui, seria bom podermos conversar, se estivéssemos aqui num encontro presencial, já chamaríamos o Clóvis para conversa. Então, ele deixa esses suportes enterrados, inicialmente ele usava essas telas brancas, virgens, e quando retirava de lá vinha com uma série de informações. Depois ele foi alterando esse processo e começou a achar interessante, se não me engano, foi já no período da pós-graduação, interessante sensibilizar essa tela com imagens fotográficas do entorno e do processo. Então, é uma coisa que fala sobre a própria coisa, metalingústica. essas imagens impressas na tela, elas nem sempre ficam visíveis, porque elas recebem camadas de tinta, algum vestígio delas aparece ali. O que me chama a atenção é essa simultaneidade dos processos, porque tem o processo de apresentação, ou seja, não é representação, mas também tem a representação. As duas coisas estão juntas. Então, é uma espécie de combine painting trazida aqui para a nossa realidade. Eu posso fazer uma pergunta? realidade do sul também, porque tanto lá as margens do Guaíba, o lago que fica ali banhando Porto Alegre, quanto a Lagoa dos Papos, que banha Pelotas, a praia chamada Praia do Laranjal, são paisagens sulinas. Então, todo aquele material que é capturado é dessa região do Brasil. É um ateliê que é um processo. O ateliê começa que na verdade é dessas experiências. Isso também tem, não quis me delongar muito, mas pelos relatos do artista, tem muita relação com a vida familiar, com a infância, o lugar onde morou, a convivência com o pai, passeios com o pai, que era um artista também interessantíssimo. o Cláudio, um escultor que merece também todo o nosso respeito e a nossa atenção. Pouco conhecido, tomara que nós tenhamos possibilidade de divulgar mais a obra também do já falecido Cláudio. Então, é isso, é um ateliê realmente expandido, os processos começam fora do espaço fechado, da edificação, mas são finalizados lá no ateliê. Eu acho interessante também isso, que existe uma finalização. E você vê, Neiva, você vê vestígios de paisagens nessas pinturas? Sim. O que você enxerga? Há vestígios de paisagens. Claro, as imagens que mostrei aqui talvez não sejam capazes de revelar isso, mas sim, existem vestígios de paisagem ali. Eu achei muito interessante porque a gente percebe que é um trabalho todo feito com uma lógica indiciária. É o índice daqui, é o índice fotográfico plasmado sobre a tela. Depois é o índice de tudo que acontece, que a natureza causa aquela superfície. Uma conjunção de signos indiciais, é verdade. Sim, sim. E no final é o índice de uma paisagem, como você nos traz. E eu fico lembrando também do método de Cosens, no século XVIII, que o Cosens, ou XIX, XVIII, que ele trazia essa ideia de você primeiro fazer a mancha e depois você intuir a paisagem. Então, é quase, é algo que me remete a isso também. Achei muito interessante. É, acho isso interessante. E também essa alteração do eixo, me parece interessante, da horizontal, que a tela ali mais evidentemente é um receptáculo para a vertical. O que, por outra, por uma série de razões, também lembra o processo de Pollock, só que Pollock era bem mais agressivo, atacava, fisicamente. do horizonte, né? Do horizonte possível. E as minhas na conversa, achei que a Yasmin queria comentar alguma coisa. Não, eu queria, é que no final, quando ele vai para o ateliê, você mostrou algumas últimas telas que ele fez, eu não entendi se ele pegou telas que ele já tinha começado a trabalhar ou que ele, ou não, que ele iniciou no ateliê. Não, não, essas telas, elas são todas, elas recebem essa preparação lá, o enterramento, todo esse processo, enfim, carregam os vestígios e aí ele... Eu falo no momento da pandemia, que eu acho que houve uma operação. Pois então, isso é uma coisa interessante, porque no período da pandemia, todos nós ficamos mais enclausurados, e ele também ficou, foi um período também de recuperar um material que existia ali e que ainda não tinha sido trabalhado. Eu acho que isso aconteceu com quase todos os artistas que podem trabalhar no seu próprio ateliê, revisitando os materiais e os processos que já tinham sido começados e não tinham sido finalizados. Então, ele tinha, ele falou que tinha rolos e rolos, desse tecido já sensibilizar, então voltou a trabalhar com ele. Legal. Tem uma ligação muito grande com a arte ecológica, não é? Sim, claro, sem dúvida. lembrando, lembrando o Luciano Guzmão também, que era um artista aqui de Minas, que fez umas experiências, ele colocava um plástico em cima da grama para sentir a transpiração, deixava aquele plástico e depois tirava e ficava aquela imagem diferente do lugar onde colocou o plástico. Ele fez essa experiência naquele evento do Corpo à Terra que teve aqui no horizonte. Ah, sim, sim, o famoso evento do Corpo à Terra. Era uma proposta ecológica, fazer essa ligação, talvez, agora, uma retomada, uma revisitação aos anos 60, 70. Anos 60, não é, Marília? Marília, e uma curiosidade minha, esse projeto tão bacana do Circuito Ateliê, vocês não pensam em retomá-lo? Talvez ampliar? No momento, eu, pelo menos, não estou mais na editora, não estou mais trabalhando na editora. Sim, nem me refiro à editora, Marília, mas de outra maneira. Mas eu acredito que, não sei, eu não sei o que o Fernando está fazendo, porque ele ficou na editora, então pode ser que ele faça alguma coisa, mas eu acho que ele fez muito pouco. Mas é um projeto muito bacana, não é? Foi um projeto bacana, enquanto eu estive lá, foi muito bom, fez, eu fiz um pouco de entrevistas e publicações e eventos, e essa oportunidade de conversar e de conversar com os artistas. Agora está um pouco parado, eu não sei. mas é uma ideia inspiradora, Marília, no que depender de nós, vamos estimular. Tem me ajudado muito a pesquisar os artistas, porque para mim é muito importante ouvi-los e estudar dentro dessa perspectiva da história oral. Então, eu continuo fazendo o meu trabalho, continuo publicando e participando dos colóquios e, enfim, continuo com essa conversa com os artistas sobre o seu processo, sobre o seu ateliê, sobre a sua obra. Então, realmente, foi um projeto muito legal e eu continuo da minha forma agora. Marília, e é muito interessante porque o Sérgio, ele começa igual uma artice na arte. o Sérgio, ele vai sofrer o infarto, né? Pois é. E vai trocar de profissão. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como que ele começou, veio de uma área totalmente diferente, como o Matisse, como que ele se encontrou e por onde ele iniciou. É, na verdade, ele já gostava, já fazia arte, assim, desde criança, ele disse que desde criança ele gostava de desenhar, principalmente desenhar. e depois ele entrou nessa história de fazer as molduras, que é um trabalho mais mecânico e tal, mesmo assim, ele fazia molduras assim maravilhosas, evidentemente, junto com uma equipe, um ateliê especializado. E depois desse problema que ele teve, esse problema de saúde, ele resolveu mudar, largar essa molduraria, não quero mais saber disso, eu vou agora só dedicar à arte. Então, foi aí que ele começou a pesquisar outros materiais, também, trabalhar com a pedra, trabalhar com a madeira, trabalhar com o que mais? Com ferro, e ele é um grande artesão, o trabalho dele é perfeito, sabe? As madeiras, tudo muito bem recortado, muito bem colocado, e ao mesmo tempo ele tem essa atividade conceitual, intelectual, ele gosta de fazer interferências, interferências que discutem situações que a gente está vivendo hoje, situações contemporâneas, como essa interferência que ele fez em frente ao Museu da Vale, e como essa interferência que ele fez também nesse café que a gente frequenta durante o período da pandemia. então a descoberta foi assim, quer dizer, já tinha um histórico aí, mas pouco desenvolvido, o lance foi justamente após esse problema que ele teve de saúde, o lance para as artes, né? É isso, obrigada. Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Algo que vocês queiram dizer? E os que nos ouvem? Eu achei muito interessante, né, Eva, quando você me convidou para poder participar junto com você da organização desse ateliê como espaço de refúgio e de sobrevivência, porque foi a oportunidade que a gente teve de estar conversando junto, de estar programando junto e de estar refletindo sobre os ateliês. Eu acho que tem tido discussões muito interessantes também nas outras mesas, né? E que vão compor todo o panorama do que a gente está pensando hoje, a respeito do ateliê, a respeito do fazer artístico, a respeito do trabalho do artista. E é impressionante, né? Parece que aquelas nossas hipóteses iniciais estão se confirmando, como os ateliês realmente são importantes, foram importantes nesse período tão difícil, né? É. É claro que... Claro, claro, Marcia. Eu só queria observar que desde o início, quando nós começamos a conversar, vinha essa ideia de que talvez os artistas visuais, artistas plásticos, que têm essa possibilidade de desenvolver um trabalho solitariamente, como você mesma diz, né, Marcia? Tem essa questão da solidão do ateliê, né? Tenho tido melhores condições de trabalho nesse período da pandemia. As outras áreas talvez não tenham enfrentado mais dificuldade, né? O teatro, por exemplo, né? Áreas que precisam do trabalho coletivo, né? É que... Enfim... Pode falar, Marcia. O que eu gostaria de dizer é que eu achei essa sessão maravilhosa por dar também a nós, artistas, a possibilidade de falar sobre o próprio trabalho, né? Sobre o espaço de produção. Isso precisa ser mais frequente, porque quando nós colocamos o que fazemos sobre a mesa, para nós isso também é muito importante, porque além da gente registrar aquilo que a gente vê no nosso trabalho, nós podemos também refletir sobre ele, né? Ao momento que eu preciso, ao passo que eu preciso sentar para escrever sobre o meu trabalho, eu tenho muitos diários, né? De pesquisa, que eu chamo, que são os meus cadernos de estudo e eles são um pouco caóticos, eu vou dizer a verdade, assim, eu não sou uma pessoa tão bem organizada quanto eu gostaria em relação aos cadernos, o meu ateliê é um brinco, mas os cadernos eles são meio bagunçados e aí quando eu vou tentando dar ordem àquilo, é como se eu tivesse uma série de insights, sabe? Então, eu achei isso muito legal, achei, fico muito agradecida por estar aqui e poder falar eu mesma do meu trabalho, acho que isso é muito importante para o artista, para o artista pesquisador, nós formamos, né? Artistas pesquisadores lá na UFRJ e nas universidades no Brasil, então eu penso que é uma senhora oportunidade. E outra coisa sobre essa questão da solitude do Ateliê, eu acho que eu fui muito impactada pela pandemia mesmo, eu sou muito ligada às questões externas, às questões políticas, às questões sociais, isso tudo me afeta absurdamente, então isso se embola com a minha vida pessoal e à medida que eu não podia sair, isso me trouxe um desconforto imenso, então produzir no Ateliê foi solitário e não foi confortável, porque eu não estava na troca e no diálogo diário com outras pessoas, gente, eu sou professora, então o Ateliê Coletivo para mim, na UFRJ, é um momento de muita troca, de muita discussão, de uma expansão de pensamento, que quando a gente passou para as aulas remotas, eu vi primeiro a dificuldade dos estudantes, absurda de produzir sozinho, porque quando você está iniciando, não é bom produzir sozinho, você precisa falar com o outro sobre o trabalho que está na frente de todo mundo, você precisa discutir a obra que você está fazendo, e quando a gente perde essas conexões, perde o estar diante da obra que nós estamos construindo, nós perdemos muito com isso, então eu vi a angústia deles, eu me angustiei junto, então eu acho que foi angustiante, gente, saiu alguma coisa? Saiu, saiu, produzi, eu vi que outros colegas também produziram, mas eu vi que foi uma coisa sofrida, não está sendo bom. Mas parece ser um fato de que existe um acordo de produção, e agora essa produção precisa ser distribuída, isso é uma outra questão, eu acho que é um assunto que a gente tem que começar a discutir imediatamente, porque os ateliês estão cheios, não é? É verdade, gente, eu estou cheia de coisa aqui. Alguém precisa se ocupar disso, e organizar as exposições, enfim. Então, gente, um grande prazer ter estado aqui com vocês, muitíssimo obrigado, agradeço também aqui a audiência, nós vamos encerrando, agradecendo muitíssimo também aos nossos anjinhos da guarda aqui, que nos deram suporte, a Ana Clara e o Guilherme. Muito obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada. E amanhã nós continuamos. Muito obrigada também, boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Obrigada. Tchau, até amanhã. Tchau. Como sair. Deu certo?